Pokémon? Isso não é aquele jogo de criancinha? Cala a boca! Ai! Mas que p*** é essa? E por que tá usando meu pijama? Olá, senhor. Você deve estar se perguntando, quem somos nós? É, foi o que eu falei. Sabemos que você é o presidente do Pokémon nos Estados Unidos e gostaríamos de presenteá-lo com novas ideias para a grande franquia do Pokémon. Já chega, eu vou chamar a polícia. Não pode! Bem, como pode ver, eu peguei essa super cola e te colei no sofá. Isso não é super cola. Tanto faz. De qualquer forma, achamos que Pokémon está ficando velho e enjoado e pensamos em fazer uma mistura com outras coisas populares que tem por aí. Podemos transformá-lo em algo novo e diferente de novo. Eu não preciso das suas ideias. Se lascou! Pra começar, a batalha Pokémon já tá muito chata. O jogo tem que ser mais realista. Vamos nessa. Me deseje sorte? Espera! Tem um Pokémon Sniper camperando e atirando em todo mundo aqui fora. Relaxa, cara. Eu tenho um escudo. Ei, atire em mim agora. Você não pode porque eu estou com o meu escudo. Ai, meu Deus, eu tô morrendo. Por que eu tô morrendo se atiraram no meu pé? Esse jogo é tão irreal. Quem quer que tenha tirado é o Pokémon mais letal de todo o planeta. E o melhor de tudo, vai ter seis sequências. E quem diabos vai comprar seis sequências de um jogo de tiro estúpido? Bom, a resposta é não. Muito violento. Tá legal, então. Sem violência, nós entendemos. Ah, que tal um romance? Pestamos de volta com dias de nossos Pokémon. Espera! Está me dizendo que eu não sou o pai? Sinto muito, mas não. É outra pessoa. Droga, Misty! Eu te salvei da equipe Rocket. Uma centena de vezes. O mínimo que tem que me fazer é me dizer quem é o pai. Me desculpe, eu não posso. Droga, Misty! Estamos seguros agora. Ele se foi. Karp! Karp! Então que tal uma ideia um pouquinho mais romântica? Deite-se comigo e me dê bebês dragões. Faça ou cortarei-lhe a cabeça. Isso! Bebês dragões! Ah, pessoal, ninguém assiste Game of Thrones só pelo sexo e pelos dragões, tá? Sim, assistem sim. Tá legal. Vamos pensar em algo mais amigável e familiar, tá bom? Isso é chato pra caralho. Pokémon está mais direcionado para as crianças. E o que as crianças querem hoje em dia? Eu sei. Então é isso. My little pokey, my little pokey. Oi, amigos. Oi, Pikachu. O dia não está lindo? Sim, mas se esse é um programa feito pra crianças, por que que os nossos fãs são todos assim? Não, nada dessas porcarias de pônei, tá? Eu acho que o próximo passo mais lógico é trazer Pokémon pra um plano um pouco mais atual. Mamãe, cadê meu suco de gogó? Eu tenho que ter ele, mamãe. Tá, querida. Vou trazer ele pra você. Ah, não. Assim não vai funcionar. Os nolikes não é godo o bastante para fazer a mãe da Rony Bubu. Tá. Então que tal isso? Quem aí quer ficar doidão com a Super Pozão e os doces raros do inventário do professor? Doces raros. Não apenas um. Tenho que confessar que essas foram as melhores ideias que eu já ouvi pra um jogo de Pokémon. Acho que eu vou contratá-los. Sério? Mas é claro que não. Sem dúvida alguma, essas foram as piores ideias que eu já ouvi na vida. Além do mais, pessoas com derrame cerebral teriam ideias menos estúpidas do que vocês, seus idiotas. Agora sai da porcaria da minha casa. Eu tenho uma Pokéfalto, eu sei como usá-la. Ah, tudo bem, senhor. Só queremos ajuda. Deixou aqui, deixou aqui. Anthony, faz alguma coisa. Mais de carpa, faz alguma coisa. Carp, carp. Minha nossa, acho que matamos ele. Não, acho que ele só está desmaiado. Ele tem um buraco enorme na cabeça. Ah, tá bom, vamos nessa. É. Foi mal. Carp. Para ver os bloopers e isso. Fazer amor é como estar debaixo d'água. Clique no link da descrição abaixo. Que belos olhos, Kenny. Hey. Clique no Magikarp para se inscrever. Se você não clicar, o Magikarp vai atirar nas suas nádegas. Carp, carp. Tchau, tchau. O samurai é justo aqui.